Gente, a gente sabe que é difícil uma peruca não ter franja e ficar natural, né? Mas esse é o caso dessa peruca. Ela não tem franja e ela fica super natural. Ela tem um acabamento muito delicadinho aqui na frente, onde existe cabelo dentro da peruca e esse cabelo é jogado pra fora e dá essa sensação de um cabelo bem mais natural, mesmo a peruca não sendo uma lace. Essa peruca é uma das queridas da loja, linda, muito natural, uma cor, né? Umas luzes super naturais, lindas, que o pessoal quer muito, né? Fazer no próprio cabelo, às vezes não tem coragem e tá aí a oportunidade de usar isso, nem que seja pra fotos ou pra se divertir ou pra sair, tá bom? Ela tem esse degradê lindo, ombre ré, maravilhoso, tem o silk top aqui ao meio, bem natural. E se você se interessou em mais informações, como o preço desse produto, entra aqui em Ver Produto.